Eu desejo que você seja forte e corajoso, para poder desconectar de tudo aquilo que não faz sentido mais na sua vida. Hábitos, comportamentos, pessoas, tudo que te limita, todas as prisões e vícios emocionais. Que você desconecte de todos eles para poder entrar para esse próximo ano, mais alinhado, alinhado nas três esferas, física, almática e espiritual. Desejo que você, nesse próximo ano, tenha governo. Governo sobre suas emoções, suas sensações. Que você comece a cuidar tanto da sua vida, que você vai automaticamente transbordar isso para outras pessoas. Que você vai ser inspiração na vida de outras pessoas. E vai levar, sim, transformações. Mas tudo começando primeiro com você. Eu desejo um ano onde você vai começar a ter uma intimidade maior com Deus. Que você comece a ter realmente um relacionamento diário com Ele. Que você comece a viver de decisões. Que a sua vida seja pautada naquilo que queima no seu coração. Que você não viva mais de regras, e sim de princípios. Eu desejo mais ousadia, mais força, mais coragem. É que você entre em movimento. E através do movimento, do percurso, você encontre o seu propósito. Que você saia da zona de conforto. Que você comece a ter domínio mental. E que você tenha uma visão de futuro. E que essa visão seja tão clara. E você não paga. Eu desejo um ano de muita transformação. Um ano onde você alcance outros níveis. Que você acesse outras frequências. E que você realmente comece a governar sobre a sua vida.